E aí, João, tudo bem? Muita cheia, muita cheia, agora tá na hora de fazer, né, Crony? Sua limpeza, porque como você veio participar de um trabalho de quimbanda, a quimbanda também tem o seu lado positivo. Então agora você tem que passar por uma limpeza, e da mesma forma que você entrou, você tem que sair, até mesmo melhor. Então por isso você tem que passar por essa limpeza. Até mesmo você, que está conhecendo, passa pela limpeza pra não sair com nenhum obsessor daqui, tá bom? É algo bom, né? É algo bom, é algo bom. A quimbanda não trabalha só maldade, essa coisa aí é ideia errada das pessoas. A quimbanda também dá caminho pra muita coisa, muita coisa boa. Então vamos lá, porque eu tô curioso, como é que vai ser? Isso aí, vamos lá, vamos lá, muita cheia. Perante a força de todos os Exu, perante a força da minha banda, da minha quimbanda, toda demanda e feitiçaria, que há nesse homem, eu tiro. Que assim seja, assim será. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se água foi embora, a areia fica no lugar. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se água foi embora, a areia fica no lugar. Assim seja, assim será. Todo EGUM, que estiver com esse homem, eu jogo sobre terra. Todo EGUM, todo EGUM, que estiver nesse homem, eu jogo sobre terra. Todo EGUM, que estiver nesse homem, eu jogo sobre terra. Todo EGUM, que estiver nesse homem, eu jogo sobre terra. Toda EGUM, que está nesse corpo, nesse homem, há de passar para esse ovo, e aqui será quebrado. Eu paro aí quando ele fala, toda a energia que está nesse corpo, nesse homem, há de passar para esse ovo, e será quebrado. O interessante é que o ovo não quebra, pessoal. Bizarro, né? Eu resolvi fazer esse comentário, porque depois só que eu vi. Depois ele tenta pegar o ovo novamente, ele não quebra. Os demais ovos quebram. Toda a energia ruim, algo para dentro desse ovo, assim será quebrado. Assim será quebrado. Toda a energia ruim, que estiver nesse homem, eu jogo sobre terra. Toda a energia que estiver nesse homem, eu jogo sobre terra. todo o caminho negativo, que estiver nesse homem, eu jogo sobre terra. Todo lugar que ele pisar, nunca há de lançar um mal pra ele, que é protegido. Que assim seja, assim será! Que nenhuma espiritualidade de fome, de sede, ou de pobreza, há de andar com esse homem, que assim seja. Assim será! Nunca nenhuma negatividade, que venha jogar esse homem pra ruína, no gembro e no dinheiro, há de andar com ele, que assim seja. Assim será! Toda a espiritualidade, todo invejoso, todo espírito negativo, eu jogo pra dentro desse ovo, e jogo sobre terra, porque espiritualidade morta de fome, não há de andar com esse filho. Que assim seja! Assim será! Demanda com demanda, não se deve levantar. Se a água for embora, tenha fita no lugar. Demanda com demanda, não se deve levantar. Se a água for embora, se a água for embora, nem a fita no lugar. Toda a negatividade. Toda a negatividade. Toda a negatividade. Se a água for embora, nem a fita no lugar. Tire-se! Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, nem a fita no lugar. Está aí onde você está. Dá um pulo na frente. Não se deve demandar. Se a água for embora, nem a fita no lugar. Vamos até o cruzeiro. Fica de joelho. Perante toda a espiritualidade. Perante toda a espiritualidade. Pela força das almas. Pela força das almas. Eu peço que as boas energias. Eu peço que as boas energias. Possam sempre me acompanhar. Possam sempre me acompanhar. Que assim seja! Assim será! Cada vez mais um treino hoje. Cada vez mais um treino hoje. Cada vez mais um treino. 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 Assim será! Boa noite! Fica confiante. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Pessoal, foi feita aqui a minha limpeza, né? Agora a gente vai fazer a limpeza do local, né? Porque é bem importante para as outras pessoas que forem fazer também o trabalho aqui. Não pegarem as coisas sujas. Porque amanhã também o cemitério funciona, né? É, amanhã o cemitério funciona. Desculpa também, pessoal. Minha câmera, velho. Tipo assim, eu gravei tanta coisa para vocês que acabou com que meu cartão enchendo. Então, tipo assim, tem quatro, três vídeos aqui muito importantes. Meu Deus, que susto. E aí, Grônio? Macombeiro não trabalha muito? Trabalho, hein, velho? Que horas você quer mais ou menos agora? Ô, Jona, o que que é isso aí? Umas quatro da manhã? Ah, o grande povo. Álcool. Álcool. Agora são as quatro horas da manhã, né? Umas quatro e meia. Começou a fazer esse trabalho... Meio dia? Meio dia. Meio dia. Acabamos agora, isso. A gente subiu aqui para o cemitério às sete da noite. Quatro horas da... Cinco e dez? Cinco e dez. A gente começou a fazer meio dia, pessoal, porque tem que fazer as... As... As comidas e tudo mais, preparar. Agora a gente está tirando o álcool primeiro. A parte da limpeza, né? A gente tem que deixar tudo limpo. Do jeito que a gente chegou, a gente tem que deixar melhor. É que eu estava falando para o pessoal que não adianta só fazer o trabalho e deixar sujo para o próximo. Você quer filmar lá já o trabalho para mostrar para eles se já foi limpo? Pode ser. Então chega até lá, vai lá embaixo e mostra para eles se foi limpo. Entendeu? O que a gente fala, a gente mostra, né? Aham. Então, pessoal, para quem viu o trabalho aí dos últimos dois vídeos, viu como é que estava aqui, foi feita a limpeza, inclusive ficou bem mais limpo do que a gente chegou, sabe? Então, o pessoal é bem organizado aqui. Ô, louco, vocês limparam rápido isso aí, hein? Aí, pessoal, tudo limpinho, até melhor do que quando chegou aqui no lugar. Eles colocam no lixo, o depósito do lixo do cemitério, a gente está dentro de um cemitério, né? As comidas, eles enterram, né? As comidas e o sacrifício, eles enterram também. Então, tipo, é cavado um lugar para eles enterrar tudo aquilo lá. E daí agora eu estou terminando aqui pelo meu celular, pessoal, porque definitivamente o meu, peço até desculpa, mas a minha câmera arriou, velho, arriou. Preparei demais todos esses vídeos aí para vocês aí, mas acabou que esse último vídeo eu tive que gravar no celular, porque, cara, não teve jeito, muito arquivo. O Jonathan está indo lá, porque ele vai pegar a vassoura, vai limpar tudo que foi feito ali. O que você achou, Daniel? Cara, uma experiência totalmente diferente. Valeu a pena a vinda de Curitiba? Cara, fui para Curitiba, passei um tempo em Curitiba, estou no Rio hoje, presenciando isso aqui e tudo. Eu gostei, pessoal, a experiência é muito, muito da hora mesmo. Acompanha todos os vídeos aí. Agora, como eu falei para vocês, eles estão fazendo a parte da limpeza, vão tirar o álcool que está ali, ó. E aí a parada realmente é muito organizada, sabe? Tipo, não é deixado nada para trás, tipo, bem de boa mesmo. Porque geralmente, quando a gente vê, tipo, macumba, a gente vê, tipo, assim, feito, sei lá, embaixo de árvore, toda aquela sujeira lá, né? E o pessoal não limpa. Então, aqui o pessoal realmente é mais organizado e limpa tudo que eles fazem. Falou, Cláudio. Valeu, irmão. Valeu. Tamo junto, hein? Vou filmar quando estiver tudo limpo para vocês. Já vai, já. Pessoal, como eu falei para vocês, ó, aqui está bem escuro já, porque já foi tudo limpo, e é isso aí, ó. Tudo certinho, vamos para casa, dar uma dormida agora, se inscreve no canal, acompanha aí. E é isso, partiu.